Vestir a camisa 10 da seleção brasileira é uma baita responsabilidade, imagina só numa Copa do Mundo. Em toda a história dos mundiais, pouquíssimos jogadores tiveram a honra e também a responsa de vestir este emblemático número em mundiais. E é essa lista que vamos apresentar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Então fica ligado pra saber quem foram os 10 jogadores que vestiram a 10 do Brasil em Copas do Mundo. Eu sou o Gegê, mas antes de conhecermos este grupo seleto de craques brasileiros, já vai deixando o like pro YouTube recomendar este vídeo pra mais pessoas. E claro, se inscreva no Recortes da Bola pra ficar por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo que possuiu numeração na camisa dos jogadores foi a Copa de 1950 que imortalizou Jair da Rosa Pinto como o primeiro camisa 10 do Brasil em Copas do Mundo. Uma honraria sem tamanho que seria assumida na Copa de 1954 pelo atacante Pinga que marcou época com a camisa do Vasco da Gama. Mas cá entre nós, essa coisa de vestir a camisa 10 ficou séria mesmo foi na Copa de 1958, a primeira que teve Pelé como camisa 10 da seleção. E não é exagero nenhum falar que Pelé, o maior jogador da história do futebol, é também o responsável por fazer este número ser tão mítico. Isso porque foi vestindo a camisa 10 do Brasil que Pelé se tornou uma lenda imortal, vestindo este número em 4 Copas do Mundo, sendo campeão em 3 delas, em 58, 62 e 70. O único jogador a atingir tal feito. Agora, pensa só na responsabilidade de assumir a camisa 10 logo depois de Pelé. E quem assumiu essa bronca foi Rivelino. Camisa 10 da seleção nas Copas de 74 e 78, Rivelino utilizou esta numeração em 65 de seus 122 jogos pela seleção brasileira. Mas curiosamente, seu único título mundial com a amarelinha foi quando ele utilizava o número 11 na Copa de 1970. E quando falamos em título da Copa do Mundo, infelizmente não podemos citar Zico, um dos jogadores mais importantes da história da seleção. Lenda do Flamengo, Zico foi o camisa 10 do Brasil em duas Copas do Mundo, em 1982 e 86. E apesar de não ter conquistado um título mundial, encantou o planeta, em especial na Copa de 82, numa seleção que jogava por música. E é esta imagem de um futebol bonito de se ver que ficou associada ao craque Zico, que vestiu a camisa 10 do Brasil em 51 partidas. Antes da gente continuar, pessoal, este vídeo tem o oferecimento do curso de investimento mais famoso do Brasil. Você sabe o momento certo para investir? Pois é, o momento certo é agora. Se você faz parte da galera que não entende nada e não tem tempo de ficar procurando um monte de vídeos no YouTube, O Me Poupe! oferece cursos para multiplicar o seu dinheiro, então já passa no primeiro link aqui do vídeo que vocês vão estar me ajudando e se ajudando, né? Agora, bora continuar o vídeo. E após tantos craques vestirem a camisa 10 do Brasil no Mundial, nas duas Copas seguintes, os camisas 10 da seleção acabaram decepcionando. Na Copa do Mundo de 1990, a responsabilidade de vestir esse pesado número recaiu sobre o Meia Silas, mas ele não conseguiu se firmar como titular naquela seleção que foi eliminada de maneira precoce. Já na Copa de 1994, a camisa 10 do Brasil ficou com o Meia Raí, um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Mesmo sendo reconhecidamente um jogador de grande capacidade técnica, Raí não fez uma boa Copa e sofreu muito com o esquema defensivo do técnico Carlos Alberto Parreira. Destoando de Bebeto e Romário no ataque, Raí acabou perdendo a posição e a faixa de capitão da seleção, que ficou para Dunga o responsável por levantar o tetracampeonato do Brasil. A camisa 10 do Brasil então voltou a ser tratada com carinho quando o Rivaldo assumiu ela nas Copas de 98 e 2002. Na Copa de 98, ele já foi um dos destaques da seleção ao lado de Ronaldo Itafarel, mesmo perdendo o Mundial para a França. Mas ele brilhou mesmo foi na Copa de 2002, basta lembrar que ele teve participação decisiva nos dois gols de Ronaldo Fenômeno contra a Alemanha, sendo um dos grandes craques daquele pentacampeonato brasileiro. Com tamanha qualidade assim, é claro que o Rivaldo cansou de vestir a camisa 10, Canarinho, sendo que em 78 partidas pelo Brasil, ele vestiu a camisa 10 simplesmente em 69 jogos. Outro cara que tem tudo a ver com a camisa 10 é Ronaldinho Gaúcho, é claro, né? Ele é chamado de R10. Por 50 vezes, ele vestiu este número na seleção brasileira e foi o camisa 10 do Brasil na Copa de 2006. Naquela época, o bruxo já havia sido eleito por duas vezes o melhor do mundo, em 2004 e em 2005, mas sua atuação na Copa de 2006 não foi lá das melhores. E o Brasil caiu de forma merecida para os franceses nas quartas de final. Talvez teria sido o melhor Ronaldinho Gaúcho ter vestido o número 11, a mesma numeração que fez dele campeão do mundo pelo Brasil em 2002. Na Copa do Mundo de 2010, o técnico Dunga escolheu Kaká como camisa 10 da seleção naquele Mundial. Responsável por vestir a camisa 10 do Brasil em 33 partidas pela seleção, Kaká, assim como a seleção naquele ano, decepcionou no Mundial que não traz grandes lembranças ao torcedor. Depois de tantos nomes vestirem a camisa 10 do Brasil, só um jogador se firmou completamente com a camisa 10 do Brasil em Copas do Mundo depois de Pelé. E ele atende pelo nome de Neymar Júnior. Você pode não gostar dele, mas não tem como negar que Neymar vai para o terceiro Mundial vestindo a mítica camisa 10 do Brasil. E olha que ele já está acostumado com essa numeração que ele utiliza desde a Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil foi campeão. Mesmo muito associado a polêmicas, Neymar tem feito jus à camisa 10 do Brasil e tem excelentes números vestindo a amarelinha. Basta notar que Neymar chegará ao Catar como o terceiro maior artilheiro da história do Brasil, com 62 gols e estando apenas um de igualar Ronaldo Fenômeno. E olha que se jogar no seu mais alto nível no Catar, Neymar pode até passar Pelé, que tem 67 gols pela seleção. Tomara que isso aconteça e que Neymar, que já vestiu a camisa 10 do Brasil em 70 partidas, possa vestir a camisa 10 também no momento em que ele estiver levantando o Hexa Campeonato do Brasil. E você, confia que Neymar vai honrar a camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo do Catar? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para conhecer todos os mascotes da história dos mundiais. É mais um vídeo da Copa do Mundo que preparamos para você. Está aí na tela, é só clicar, você não vai se arrepender. Até a próxima! E até a próxima!